E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim pra inauguração aqui da Vila de Natal Eles inauguraram aqui no Parque Vila Lobos Hoje é a abertura, inaugurou às 14h Já são quase 6h, tá escurecendo Mas eu quis vir mais pro finalzinho da tarde Pra pegar, além de pegar o céu do pôr do sol Pegar também as luzinhas à noite Eu vim pra cá, não vi nada sobre Não quero ver nada sobre Porque eu quero que veja tudo surpresa E assim como eu vou ver surpresa Vocês também vão ver junto comigo Então vamos lá? A gente tá entrando aqui agora Eles estão pedindo o cartão de vacinação Inclusive hoje caiu, né? Hoje 10 de dezembro Caiu Mas a sorte é que eu tinha um print no meu celular Ou se você não tem como pegar O comprovante, você vai ter que fazer um teste aqui De IgM, né? Ou sangue ou PCR lá do nariz Pra poder entrar aqui Tá sim agora, né? Mas é isso Daí tem uma pegando a filinha agora Comprei o ingresso pelo Tickets for Fun E é isso Vamos esperar Entrar, né? Agora Veja um Natal de luz Esperança E muita paz São os órgãos da família nativa Pra sua família Um Feliz Natal Aqui fica a casa do Papai Noel Você entra por aqui E aqui fica a pista de patinação Aí acho que entra por ali Eu não sei os preços E aqui é a aldeia gastronômica, né? Onde eles estão com alguns pratos Feitos por chefes Aí tem uma roda gigante aqui também E vamos lá saber o que é isso aqui Gente, eu entrei aqui pra ir na vila Só que tá com muita cara de que é tipo Pra criança, sabe? Aí eu não ia ficar na fila, né? Vou mostrar um pouquinho de como tá lá dentro O passeio aqui vai ser muito rápido Vai ser tipo assim Cheguei Já vou embora Porque ele tá totalmente desvoltado pra criança, gente Eu sei que eu amo coisa de Natal Só que Sabe? Que ele ia na roda gigante Mas falaram ali que era 40 reais Pra ir na roda gigante Acho que não vai rolar, né? Não sei se vocês viram Mas tá tipo muito, muito Voltado pra criança, gente Não dá pra ver esses brinquedos Eu falei que era 40 reais Aqui na roda gigante Mas é porque tá O pessoal aqui tava falando lá fora Então Eu não tinha certeza Mas tá 10 reais por pessoa E parece que quando é família Tem Tem outro valor, né? Acho que vocês viram aí no take Mas gente, as coisas estão muito caras aqui Sério Tipo Muito Eu sei que tá tudo muito caro Mas Não tá compensando Eu vim mais pra conhecer mesmo É o primeiro ano É Da Vila de Natal Aqui em São Paulo também E eu queria saber como era Daí eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Mas acho que não Acho que eu não vou conseguir em nada também Tudo muito cheio, né? Ainda mais porque hoje é a inauguração Mas Vou mostrando algumas coisinhas aí pra vocês Vou mostrar pra vocês Quanto que tá o preço das coisas aqui Ó Nugget 15 Eu tô aqui com 15 Aí tem pastel também Água Nessa barraca Não tá tão caro Mas na outra que a gente viu lá atrás Tava tipo Uma pipoca 30 reais uma pipoca Gente 30 reais uma pipoca Daí eles dão essas pulseirinhas aqui Pra quem for maior de 18 anos Também Pedir, né? Pra Pedir alguma bebida Alcoólica Caso queira, né? Mas aí tem, ó Espetinho Tem De picanha De frango Linguiça E ali tem, ó Cheeseburger Tem O cara entrou bem no meio da Tem cheese salada Cheese bacon E tem refrigerante também Cerveja Pra quem quiser Agora eu vou dar uma andada Pela Aldeia Gastronômica Que é onde tem uns pratos mais elaborados Vou dar uma volta Gente, vou Falar que Tá muito voltado pra criança Sabe? Tipo Muito, muito mesmo E aí eu vou Só mostrar aqui Acho que depois Não vou nem comer aqui Vou comer no shopping mesmo Amanhã também já vou viajar Então Nem compensa Mas assim Se você é uma pessoa Que tem criança Que quer trazer as crianças Pra se divertir É um local bem Bem legal Sabe? Pinha, gostaram, né? Né? Eu achei que ia ter alguma coisa Pra comer aqui dentro Mas pelo que eu tô vendo Não, pior que tem sim Tem uns QR codes E aí você pede a comida, né? Eles vêm trazer aqui Você faz a reserva da mesa também, né? Compra a mesa E aí você pode passar o dia inteiro aqui dentro Ai, que sujo Você pode passar o dia inteiro aqui dentro Porque tem apresentações, né? Como vocês viram no take anterior E agora a gente tá saindo Pra ir ver o outro lado Já tá ficando de noite E a árvore tá sendo ligada já Vou mostrar um pouquinho Pra ir nesses daqui Você compra uma ficha E a ficha aqui valeu a 10 reais Aí tem aqui os brinquedos E tem a quantidade de fichas Que você vai ter que pagar Por exemplo, roda de grande Você pega 3 fichas, 10 reais Esse daqui, a praia também É 360, tá 20 reais Queria ir nessa aqui Mas eu acho que não tem mais idade pra isso Mas é isso, gente Foi um vídeo bem rapidão Agora eu vou fazer um tour geral aqui E vou mostrando algumas coisas pra vocês Tem uma feirinha também aqui Já vou mostrar Mas já vai deixando like aqui Já vai se inscrevendo no canal também Ainda não terminou o vídeo Mas já vou logo falando aqui O ambiente tá bem legal Tá bem bonito É legal você vir no cor do sol Porque aí você pega um pouquinho das fotos Pra tirar fotos durante o dia E a noite, né As luzinhas ligadas Obrigada Aqui tem uns objetos Artesanal, né Alguns objetos que são artesanais Ó Casinha pra passarinho O que que tem mais ali Eles tão montando algumas coisas ainda Tem almofadas Aqui tem mais coisas Ó Aqui, ó É tipo aqueles negócios Que você coloca roupa Pedra a roupa Ó Cerâmicas Baluat Baluat Tudo feito bem Bem artesanal mesmo Bem fofinho Aí aqui atrás do Da árvore de Natal Nossa, olha a luva que linda Aí aqui atrás da árvore Tem esse brinquedão também Ó Pras crianças brincarem Que é tudo voltando pras crianças Gente Tô me sentindo num Parque de diversão pra criança Mas é isso, né Os adultos foram esquecidos Aí aqui tem um correio solidário Ó Tem o pessoal lá dentro Pegando as correspondências O pessoal lá dentro A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso gente, espero que vocês tenham gostado É o primeiro ano da filha de Natal Eu paguei 20 reais Pelo site, lá em outubro Eu comprei bem antes, porque é coisa de Natal Eu tava muito animada pra vir Não foi assim As minhas expectativas estavam muito lá em cima Mas pra criança é legal Trazer seus filhos Trazer seus sobrinhos Seus irmãos Irmãos mais novos Seus irmões E é isso, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui Já se inscreve Compartilha esse vídeo também Pra outras pessoas também Assistirem também Darem risada E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo